Música Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 23 de outubro. O Brasil fechou o mês de setembro com saldo positivo na geração de empregos. Foram mais de 137 mil novas vagas no mercado formal. Um acréscimo de 0,36% em relação ao mês anterior. E o mercado formal registrou o crescimento em todas as cinco regiões do Brasil. O presidente Michel Temer comemorou o resultado ao lado do ministro do Trabalho, Caio Vieira de Mello. Eu estou aqui ao lado do ministro Caio. No mês passado, ele me trouxe uma ótima notícia, uma ótima notícia a todos os brasileiros. Mais de 110 mil carteiras assinadas no mês de agosto. E hoje, ele me traz uma nova boa notícia. São 137 mil, 336 carteiras assinadas no mês de setembro. Isto é sinal de progresso do nosso país, é sinal de acerto da reforma trabalhista, e é sinal de otimismo no nosso país. Eu espero, ministro Caio, que no próximo mês você traga um número ainda maior. Tenho certeza que isso vai acontecer. Esta é uma boa notícia que eu não queria deixar de dar ao lado do eminentíssimo ministro do Trabalho, nosso querido Caio. Presidente, o acumulado é de 719 mil e 89 empregos. E este saldo de 137 mil e 336 novos empregos é o maior índice de setembro desde 2013. Muito bom, Caio. Boas notícias para o nosso povo. Boas notícias. Muito obrigado. E depois de reunião com ministros no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira, o presidente Temer detalhou como o governo deve fazer a transição após a eleição. Daqui a poucos dias, teremos o segundo turno das eleições e, naturalmente, teremos o novo presidente da República. E nós faremos uma transição muito tranquila em relação ao novo presidente da República. E esta transição já está sendo equacionada. Muitos dados já foram formatados pelas várias áreas de governo, mas eu pretendo centralizar esta transição na figura do chefe da Casa Civil, do Eliseu Padilha. Eu acho que, se nós falarmos muito esparsamente, pode ocorrer algum equívoco que será prejudicial para o novo governo. E aí é a razão pela qual eu peço que todos aqueles que aqui estão, e também os demais que possam receber e ter contato com vários agentes do novo governo, a partir, naturalmente, do presidente da República, que, ao dialogarem, tragam esse diálogo para o ministro-chefe da Casa Civil. Já foram mais de 3 milhões de acessos ao cartão de confirmação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2018. O número representa 54% do total de inscrições confirmadas. O cartão, disponível na página do participante e no aplicativo do Enem, informa número de inscrição, local de prova, datas e também horários do exame. É preciso informar o CPF e a senha cadastrada na inscrição. O exame será realizado nos dias 4 e 11 de novembro. Para saber mais, acesse enem.inep.gov.br. Usar uma vespa para impedir que uma mariposa acabe com a plantação de algodão. Uma ideia mais barata e ecológica. A pesquisa é resultado de uma parceria entre Brasil e países da África. A iniciativa é da Agência Brasileira de Cooperação ligada ao Ministério das Relações Exteriores. É o que você vai ver hoje em mais uma reportagem especial da equipe da NBR. Estação Experimental de Sotuba É aqui a base do projeto brasileiro para aumentar a produção de algodão no Mali. A fazenda fica na capital Bamako, em uma área de 200 hectares. No local, o Brasil construiu um centro de pesquisa. Nele, uma câmara fria conserva as sementes. São variedades brasileiras cruzadas com espécies locais. A fibra de algodão africano, dos cinco países participantes do projeto, ela era uma fibra longa, porém de baixa resistência. Então, nós levamos a variedade da nossa fibra, que ela é curta, porém de alta resistência. De modo que agora, por meio do cruzamento genético, eles conseguiram variedades de algodão que possuem uma cor mais acentuada, que é o que a gente chama de amarelado, e também uma fibra longa, porém resistente. Essa fibra é altamente comercializada no mundo e é interesse dos produtores e, sobretudo, de quem vai consumir esse algodão. Mamadu Traoré, técnico do programa, explica que os agricultores colocam terra na semente para facilitar a semeadura. Agora eu ajudo a semeadura. E foi com uma variedade de sementes brasileira que o Mali colheu uma das maiores safras de algodão dos últimos anos. Raymond Bansoko coordena a Confederação de Algodão do País, que reúne 200 mil famílias. Ele afirma que a safra de 2013 teve um rendimento que há muito tempo não se via. O algodão tem um peso importante na economia do Mali. Cerca de 85% do valor total das exportações agrícolas do país é desse produto. O setor também gera empregos. São 4 milhões de pessoas vivendo dessa atividade. Um dos problemas enfrentados pelos produtores de algodão são as pragas. Com as experiências brasileiras, pesquisadores estudam um predador natural para controlar um tipo de mariposa, que coloca larvas no algodão e devasta a lavoura. Keli e Aichi são os responsáveis pela pesquisa e estão testando uma espécie de vespa que ajuda a impedir o nascimento da mariposa. Nesta plantação, o controle biológico já surtiu efeitos. Keli ressalta que assim só as pragas são atacadas. Abdullai Ramadun, do Instituto de Economia Rural do Mali, lembra ainda que muitos produtores não têm acesso aos produtos químicos, que custam caro. E a cooperação entre Brasil e África é de mão dupla. Um dos países do Cotton Fork, que a gente trabalha em outros projetos, é o Togo. Ao levarmos espécies de mandioca brasileira para lá, para que elas pudessem se adaptar ao país e contribuir para o aumento da produção de amido e derivados da mandioca, nós constatamos que de seis variedades enviadas, apenas uma sobreviveu, porque descobrimos que lá existe o vírus mosaico africano. Esse vírus, ele é altamente devastador para espécies e variedades de mandioca brasileira. A Embrapa, sabendo disso, ela percebeu que havia a necessidade de estudar melhor esse vírus mosaico africano, de modo que a gente possa proteger no futuro as nossas variedades de mandioca. Esse trabalho que a Embrapa faz é muito reconhecido pelos governos. Com isso, o Brasil, no cenário internacional, passa a ser mais conhecido, mais respeitado. Então, sob o aspecto, inclusive, geopolítico, é muito importante essa participação da Embrapa. E nós abrimos, levando tecnologia da Embrapa, mercados. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, é 619-9867-8787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho